Olá, tudo bem? Então hoje eu vou falar sobre as laranjeiras e os limoeiros. Eles são super auspiciosos e poderosos e são símbolos de sorte e prosperidade. Então para o Feng Shui é super auspicioso você ter vasos de limões sicilianos ou de laranjas na entrada das nossas casas. Como? Coloque na entrada da sua casa um vaso, um vaso do lado esquerdo, um vaso do lado direito com limões sicilianos ou tangerina ou quincãs ou laranjeiras, mesmo de tangerina. As frutas cítricas são o maior símbolo de prosperidade que você pode ter na sua casa. Então vamos aproveitar, eles trazem energia a ti, que também traz muita alegria, muita prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Não é só no dinheiro, é no dinheiro, na saúde, na harmonia, na felicidade, na alegria, porque as cores amarelas, amarelas e laranjas são cores muito auspiciosas e são cores que trazem alegria, que trazem luz. O limão siciliano, ele é bem amarelinho, ele é maravilhoso, ele traz muita sorte e é muito bom você ter em casa. Eu tenho aqui em casa, comprei uma laranjeira, eu tenho duas laranjeiras e são super auspiciosas, o cheirinho é uma delícia, que você chega em casa com aquele cheirinho de laranja e ou limão e quando elas começam a dar flor, a flor da laranjeira é uma flor deliciosa e é fresca ao mesmo tempo, é muito gostoso e elas representam mesmo a abundância e a boa saúde. Eles trazem o bom ti e a boa energia para a sua casa. Então não pode nem pensar, se você for comprar algum vaso para pôr na frente da sua casa, nunca de frente, sempre dos lados, lado esquerdo, lado direito. Ah, não dá para pôr dos dois lados. Ah, não tem problema, comprar uma só, coloca de um lado só e para quem tem em casa apartamento, apartamento não dá, né? Então o que eu aconselho? Comprar vários limões e laranjas e fazer vários vasos, por exemplo, por na cozinha, que é gostoso aquela energia, que é energia tico, aquele cheiro de fruta cítrica que fica na cozinha. Eles são, ao mesmo tempo, são adstringentes e eles limpam a atmosfera realmente. Você que fazia um arranjo bonito para a mesa da sala de jantar com flores amarelas, laranja e usar as frutas junto, fica muito, muito auspicioso, muito poderoso e, ao mesmo tempo, fica fresco. Fica aqui no Brasil, que é muito quente, dá uma atmosfera fresca na casa, muito bom. E tem uma lenda que eles dizem que uma pessoa que quer engravidar e não consegue, você planta, a mulher vai plantar na casa, no quintal, uma árvore de limão, que é isso, vai trazer a fertilidade que ela tanto quer, que ela quer ter filho, às vezes tem dificuldade por alguma razão e é uma lenda chinesa que fala, você planta uma árvore de limão ou de laranja e você vai conseguir a fertilidade que você tanto almeja, que você quer ter filho, muito legal. Então, como eu estava falando sobre os símbolos e a outra coisa que eu ensinei para vocês também, não sei se vocês se lembram, é de colocar uma laranja, você pega a laranja, tira toda a casca dela e depois pega o limão também, tira toda a casca dele e coloca dentro da água e deixa por duas horas. Aí depois você coloca naqueles sprayzinhos, aquele cheiro delicioso, fica um cheiro cítrico e um cheiro muito bom. E outra coisa, traz muita prosperidade para a sua casa, se você também quiser fazer um arranjo de limões para colocar na sala de estar, misturado com flores, fica lindo também, traz prosperidade também. Então, a gente tem que usar e abusar dessas frutas, porque elas realmente trazem a prosperidade para a casa em todas as áreas das nossas vidas. Então, aqui eu coloquei esse símbolo, como eu estou falando dos símbolos dessa semana, eu achei muito importante falar sobre os limões e as laranjas. E aí eu vou deixar algumas fotos aqui no vídeo, para vocês se inspirarem e fazerem na sua casa. Então, esse é o meu recadinho de hoje, tudo de bom e vou continuar essa semana a colocar os símbolos do Feng Shui para vocês conhecerem todos, tá bom? Claro, tem muitos, não dá para falar em todos, mas vou colocar alguns mais importantes, ok? Então, esse é o meu recadinho de hoje para vocês e tudo de bom.